Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F3 Tamo aqui hoje rapaziada pra começar mais um vídeozão do projeto da bike elétrica Mostra aí Da bike elétrica, que no caso não é mais elétrica, é bike motorizada como vocês viram o motor aí E hoje rapaziada, como eu falei pra vocês aqui no próximo vídeo, a gente já ia começar a colocar as rodas nela E colocar o guidom A gente já vai começar agora com isso aí, a gente vai colocar as rodas e o guidom aqui da bike, fechou? Já pra deixar ela em pézinha pra gente poder tá fazendo o resto das partes, fechou rapaziada? Então, bora aqui instalar as rodas na bike e a gente vai ter que fazer uma adaptação aí na coroa rapaziada Só que a gente não vai mostrar acho que nesse vídeo, ou talvez a gente mostre nesse vídeo mesmo Colocando a coroa de moto pra gente poder instalar nela aqui já com a coroa de moto, fechou? Então rapaziada, antes da gente partir pro vídeo aqui, eu quero muito que vocês deixem muito seu like, hein rapaziada? Então vamos bater aqui 20 likes nesse vídeo, é uma meta bem baixa aí pra um canal de 700 inscritos Então, vamos bater 20 likes aqui pra gente poder trazer outros vídeos da bike motorizada A gente vai fazer assim rapaziada, assim que esse vídeo bater 20 likes, se ele bater no mesmo dia 20 likes A gente já solta o outro vídeo, entendeu? Assim que bater os 20 likes, a gente solta os outros vídeos da bike motorizada, fechou? Então, bora seguir pro vídeo aqui E antes, quero que vocês compartilhem também o vídeo pra gente poder chegar logo aos meus inscritos, fechou? Então rapaziada, aqui ó, nós vamos colocar a roda A rodinha Lembrando que essa aqui é uma bike rebaixada, meu rapaziada E lembrando também rapaziada, que a gente tá colocando aqui, mas é que nem a gente falou no vídeo aí rapaziada Essa bike, depois que estiver pronta andando, a gente vai desmantar toda ela pra gente se arrumar certinho Né, ó Pichão? Uhum Deixa eu ver Vai, igual a gente faz em todos os projetos Ah, é por causa disso aqui, ó Pichão E eu sou o Cameraman Entra, mano, que chave a sua? Ó Ah, mano O cara com a chave na mão e não dá a chave pra segurar ali E eu sou preso, né, fica com a minha mão machucando Segura o Pichão, vai cair nesse trem aqui É trem ou o Pichão? Ah, os dois Aqui em Minas só tem trem Põe na ponta aí, mano Abaixa ou vai pra baixo a roda? Abaixa ou vai pra baixo? Vai? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, é porque ela vai sair por aqui direto pra mim, mano Isso mesmo, vamos soltar a roda ali Rapaziada, mudança de plano, ó Aquela roda ali não vai dar, não vai catar a outra ali Não vai catar a outra, não vai ter catado o Danilo Vai colocar sem o pneu, velho É Pode ser sem pneu, é só pra alinhar Pra não conseguir centralizar Não, é só no ar É roletado aquele cubo ali? Provavelmente É Não, não é não Pera aí Tá bosta Nossa, que coisa Tá vendo os outros nem pra dar umas coisas, porra Aquilo ali, ó, é de patrocínio Patrocínio, mas era Ela ia dar as quebradas Mas era pro triciclo Eu falei like, tá bota Vai, dá um pouquinho Vai, dá um pouquinho Vai, dá um pouquinho Vai, só Vai, só Vai, só Vai, só Vai, vai ficar Um pouco Ô, mas você não ia por o treco Não, vai Ele Ele Vai Oi, rapaziada Vamos, Eric Só pra não tentar tirar rapaziada, a gente fez uma bucha é quente a bucha apaga um pouco mesmo apaga primeiro rapaziada, a gente fez uma bucha pra dar um espaçamento daqui pra dar um espaçamento daqui pra pegar aqui, pra não ficar pegando a coroa no quadro fechou, então vamos colocar aqui pra gente mostrar pra vocês melhor como que é essa bucha é a bucha de 10 eu vou estar reclamando que tá quente é rapaziada, tá vendo essa bucha aí é a bucha de 10 é a que a gente usou pra espacear aqui, rapaziada, tá vendo usou a vontade de ser restado é isso aí vamos coisar aqui deixa eu pegar não sei, eu senti louco então deixa eu coxar ô gay, não pega o rosto não, 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 não foi aí, viado olha o meu celular vocês são loucos é diferente do tamanho, essa aí tá sem rosca é diferente do tamanho, essa aí tá sem rosca vai ver o meu celular vai ver o arco ou o humor segurei eu nunca usei ele direito porque eu não tinha teclado eu não senti porque eu não eu só uso eu não tô sentindo a hora que eu comecei a sentir eu não usava ele porque eu não tinha teclado não, eu creio 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 vai lá pode ir vai lá vai lá meu teto vai de cara bantendo na mão do outro ô martelo bom seu não, agora tem meu lá não, essa baixa aqui só dá uma explicada aqui pra rebaixar isso aqui é só jogar essa peça aqui e fazer uma maior que vem até aqui é, não faça mas nós vamos fazer vou jogar uma peça aqui essa aqui vai andar mas não tem e aí essa parte aqui encosta no chão ah não eu não lembro o que eu me esqueci eu desisto tiro de novo tiro de novo rapaziada esse problema era tudo aí é porque essa corrente que nós vamos usar aqui ela tá sem aquela parte que você desemenda sabe que você abre ela então vai ter que passar ela lá tem que desmontar ela pra passar se tivesse a parte que emenda não precisava vai agarrar vai agarrar finalmente conseguimos lembrou peraí vocês vão agarrar ela vai lá tá a própria placa a porta tá escatando deixa eu só coxar também esse lado aqui o que você vai agarrar vai agarrar o que você vai agarrar vai agarrar a porta o problema tá desalinhado eu sei calma o meio não tá segurando colocar a ratinha de pressão no lugar certo meu dedo coxa isso mas você tem que soltar aí pra você coxar velho não pô coxar coxa não dá não dá vai mano meu deus ainda bem que não sou eu que mexo nisso mas vai me rir não vou mexer em outras partes só que eu coxei o bagulho foi vantagem ó a parte do motor aqui pode deixar comigo agora aquela parte de roda ah é por causa que duas cores isso vai dar certinho ó agora a meta nossa sabe o que é? eu te parro meu irmão tá gravando? então agora o que vai ser agora é só rodar isso aqui soldou já era soldou mete marcha mete marcha se rodar aí o pneu roda? roda vamos funcionar o motor? mas funcionar ele não gira mano ah pega uma bucha alguma coisa pra não prensar colocar a prensada a porca colocou não cadê a porca? não sei lá uma lasquinha de tábua uma lasquinha de chapa pra dar uma lasquinha de chapa pra dar o guidão da 20 serve as lovinhas de moto não né serve não mas depois eu pego o guidão da funciona aí rapaziada vamos instalar o guidão isso aqui é o guidão o guidão provisor rapaziada só pra ver como é que abaixo vai ficar mesmo provisor que fica 10 anos vai retar o centro vai retar o centro vai retar o centro as ideias ajuda aí pra ver tá bom não vou não vou não vou será que já fica legal ó vou tentar pegar vai querer fica pronto então rapaziada como vocês viram a gente já instalou o guidão certo? mostra o trabalho inteiro deixa eu só faltar o pilão pra ficar mais dá um chão dá um chão tá vendo nem precisa esticar a corrente né a corrente é essa aqui a mulher lá ah jura? não agora não precisa de pneu que não vai andar é mentira rapaziada tá olha só os caras colocaram o guidão e a manopla de acelerador aqui ó é a de moto certo? só dá um aí já tá com o cabo de aço aqui ainda tem que fazer a gambiarra ali ainda gambiarra a gente falou que era a bike 2.0 e vocês vão comentar aí embaixo mas bike 2.0 é assim cadê o motor 2.0? cadê o motor 2.0? é verdade então rapaziada vocês vão comentar aí a bike era pra ser 2.0 mas por que que tá tudo tipo meio que zoado tudo zoado o motivo rapaziada é que a gente quer deixar ela andando primeiro depois que ela estiver finalizada tudo andando certinho e a adaptação tiver certa a gente vai desmontar totalmente de novo e vai fazer de novo e fazer de novo não fazer de novo vai repintar porque não vai reformar ela fazer de jeito certo é fazer ela de jeito certo então a gente não tem certeza do jeito que vai ficar e outra coisa a gente não sabe nem se esse motor aguenta tocar é verdade rapaziada a gente vai ter que fazer esse teste também porque pelo que a gente viu ali não sabemos se vai se vai conseguir pegar eu acho que ela vai aguentar tocar rapaziada só na reta em alta em alta também tipo só a hora que o motor 1.0 é bota a reta então rapaziada esse foi o vídeo que colocando o aro sem pneu e o guidão sem freio não vai crescer beleza rapaziada você vai colocar freio e coisa no mesmo manete não o freio vai ser o freio da frente só rapaziada por enquanto que vai ter porque a gente quer fazer um freio de pé também pra dar grau mentira dá pra fazer tranquilinho é quem sabe esse aí é o projeto pra frente rapaziada então vamos finalizar essa bike agora como vocês viram aí tipo já tá tudo pronto tudo certinho só falta colocar o pneu e a câmera de ar pneu e a câmera de ar a gente já tem só falta colocar colar a câmera de ar e colocar o pneu e esticar essa corrente e mandar soldar aqui manda soldar aqui o pinhão porque ele tá saindo rapaziada vocês tá vendo então a gente vai soldar aí fechou a gente vai soldar aí e fazer um reforço ali no motor e fazer um reforço no motor ainda pra ele não ficar balangando certo e como vocês viram tipo a bike já tá pegando forma já tá quase finalizada beleza tipo falta pouquíssima coisa pra finalizar deixou rapaziada então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa muito like que se tiver 20 likes a gente solta o vídeo o próximo vídeo da bike elétrica fechou 20 likes a gente solta o próximo vídeo da bike motorizada da bike elétrica mais então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou vai deixar muito seu like e comenta aqui beleza para um abraço até o próximo vídeo